Música O secretário de segurança, Irton Michels, se reuniu esta tarde com dirigentes da Brigada Militar e da Dupla Grenal em Porto Alegre para tratar do policiamento nos estádios durante os jogos. O estado entende que os custos da Brigada Militar nas partidas devem ser ressarcidos pelos clubes. Nós queremos construir com os clubes, eles querem construir isso conosco, que ali adiante nós não vamos impor isso, isso não vai ser da noite para o dia. Nós entendemos as peculiaridades, a necessidade que os clubes têm de avaliar essa questão dos seus custos, das suas receitas. Mas nós também temos esses mesmos temas no nosso orçamento e na nossa condição de prestador de segurança pública. A Secretaria de Segurança vai elaborar uma planilha com os custos e jogos de futebol e convidar para o diálogo a Federação Gaúcha. Todo o estado, um esboço ainda de custos, porque até os próprios clubes podem ponderar conosco, não, mas nós achamos que esse custo aqui não está relacionado, nós estamos numa construção bilateral, muito importante, é uma construção bilateral entre, por enquanto, entre nós, Segurança Pública, a Brigada, e os dois clubes. E nós vamos trazer para essa mesa, que logicamente ela compõe esses interesses, também a Federação Gaúcha de Futebol. Outra pauta discutida foi a necessidade de enfrentar a questão da violência nos estádios. Nós estamos somando esforço com a questão da violência nos estádios e, obviamente, que esse recurso que a Brigada, que o estado, ao fim e ao cabo, utiliza, ele pode ser direcionado para outras áreas da instituição, que podem estar sendo aportando na segurança do estado e das pessoas como um todo. O policiamento nos estádios também será discutido na Assembleia Legislativa em audiência pública marcada para a próxima segunda-feira.